Fala pessoal, beleza? Você está no canal Mega Gameplay, eu sou o Fernando, e hoje a gente vai para os últimos capítulos aqui da série The Room 2, é o capítulo penúltimo e o último, que são esses dois aqui. O capítulo, a travessia, ele é bem curto, então por isso que eu resolvi emendar ele já junto com o último capítulo, tá vendo? Mas vai olhar aqui ao lado, vamos pegar essa manivela. Peraí, deixa eu só abaixar um pouco o volume aqui. Pronto. Vamos voltar aqui, a gente vai aqui, colocar a manivela aqui, e vamos virar até chegar lá no outro lado. Não tem segredo. Esse capítulo é tranquilo. Beleza. A gente vai entrar ali na torre, né? Certo, agora a gente vai para o próximo capítulo, que é o último. Seria sacanagem demais fazer um capítulo, um vídeo solo daquele capítulo, né? Então, beleza, dando início aqui, galera, a gente vai fazer o que é? A gente vai... Vamos aqui... Vamos pegar essa chave, certo? Se vocês quiserem ler aí, beleza? Vamos voltar. E vamos... Agora aqui, ó. Certo? Vamos usar, obviamente, a chave aqui. Vamos girar. Vamos pegar esse objeto. E vamos aqui, ó, pessoal, ó. Esse objeto a gente vai fazer o que? Tá vendo esses símbolos do lado dos números? Tipo, duas torres aqui embaixo, por exemplo. A gente vai deslizar essa alavanquinha aqui, tá vendo? Até formar esse número 3. Então, a gente vai... Colocar o número 3 aqui. O próximo é esse... É um S com travessão, sei lá. É o número 7. Certo? E o próximo é 2S. Um do lado do outro, que eu acho que... Esse aqui. É o número 1. Pronto, abriu. Vamos pegar a bateria. Vamos voltar. Opa. Vamos aqui agora, pessoal. Vamos colocar a bateria aqui. Certo? E vamos girar isso aqui, ó. Até dar carga máxima. Tá vendo o contador ali em cima, ali? Até indo vermelho. Pronto. Agora vamos abaixar aqui a chave. Certo? A bateria carregou. Vamos pegar a bateria. Vamos voltar. Vamos voltar. E com a bateria a gente vai vir... Aqui mesmo, pessoal. Vamos colocar essa bateria aqui dentro. Certo? Vamos girar aqui a chave novamente. Pra dar um contato. Aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai girando aqui, ó. O foco. Até ele... Ficar fortíssimo. Pera aí. Com uma mão só. Ah, tá. Aí. Beleza? Já aproveitando. Já vamos dar uma olhada, né? A gente vai direcionar ele até essa pedra aqui, ó. Certo? Ele vai jogar luz. Vamos pegar essa pecinha aqui. Essa é uma chave. Quer ver? A gente vai usar essa chave. Aqui, galera, ó. Vamos lá aqui. Certo? E vamos aproveitar e deslizar aqui, ó. Vai liberar lá em cima pra gente. Tá vendo? Feito isso. Vamos voltar. Vamos novamente na chave e girar ela pro lado direito. Vai recuar a gaveta. Vai aparecer o número 2. Esse 2 aqui, ele muda o conteúdo da gaveta. Então, vamos abrir e girar já aqui. Certo? Beleza. Vamos voltar. A gente vai ali daqui a pouco. Já vamos pegar essa peça. Certo? E aqui embaixo, galera, vamos pegar esse besouro aqui, ó. Besouro. É uma barata d'água, né? Tá dando a ver com o besouro. Beleza? Vamos aqui, pessoal. Aqui agora, ó. Deslizar. Vamos pegar essa manivela. Maçaleta. Vamos voltar até essa mesa central aqui, ó. Vamos deslizar até a gente encontrar esse negocinho aqui. Vamos pegar essa manivela e colocar aqui. E vamos girar. Vamos girar até aqui. Vamos erguer lá pra cima e vamos girar mais um pouco até a luz vermelha. E o raio ali, ó. Pronto. Feito isso, ele vai jogar a luz. Vamos pra um outro lugar. Vamos voltar até ela. E vamos... Acho que tem que voltar mais um pouquinho até ela. E vamos aqui, galera, ó. Vamos olhar. E vamos jogar a luz no besouro vermelho aqui, ó. Com certeza, isso não é uma barata. Certo? Ele vai liberar duas trancas pra nós. E a gente já vai poder abrir aqui. Vamos pegar a bateria aqui. Certo? Vamos pegar um besouro. Agora é um besouro, né? A minha bateria. Vamos aqui, pessoal, ó. Vamos deslizar essa tampa da lata aqui, ó. Vamos pegar um pedaço de papel. Certo? Feito isso, vamos aproveitar que já estamos aqui. Vamos girar agora pra esquerda. Para o número 2. Não tô falando de coco, não, galera. Tô na gaveta aqui. Pare de pensar em coco. Vamos pegar esse papel e vamos encaixá-lo ali. Vamos pegar esse fuzil. Ok? Vamos aproveitar que estamos aqui e já jogar a barata e o besouro. Pronto. Certo? Vamos voltar. Certo? O que a gente vai fazer é o seguinte agora. A gente vai vir aqui, ó. Vamos colocar a bateria. Certo? Vamos fazer aqui o mesmo procedimento tudinho. Vamos girar esse negócio aqui. Até dar carga. Beleza? Só que o que acontece? O fuzil vai queimar. Vamos pegar a chave de fenda. Pra trocar esse fuzil queimado. Vamos tirar ele. E vamos colocar um novo. Vamos voltar. Vamos dar carga novamente. Beleza? Agora sim. A bateria carregou. Vamos pegar a bateria. Vamos voltar aqui. Vamos aqui, ó. Vamos colocar essa peça aqui e a bateria ali dentro. Vamos usar o monóculo. E vamos dar uma olhada aqui no visor. Uma mão bem louca. Vai escrever um... Vai arranhar o vidro aí, né? Tipo... Um W com O. Um W com O. Sei lá se é isso. Mas enfim. Certo? Vamos pegar aqui um outro visor. Certo? E vamos aqui, galera. Esse visor vamos encaixar aqui. Vamos pegar essa outra pecinha. Uma maçaneta. E a gente já sabe o que a gente vai fazer, né? Tá na cara. Vamos... Aqui, ó. Vamos encaixar ele aqui. E vamos fazer o seguinte. W, o O aqui e o... Cadê o W? W. Aqui em cima. Vamos pegar essa chave. De forma estranha. Voltar. Vamos aqui pra mesa central. E vamos utilizar essa chave aqui. Nesse cadeado. Aqui a gente vai fazer o quê? Porque... Geralmente nos jogos anteriores a gente que ajeitava a chave, né? Aqui a gente vai ajeitar o cadeado. Pra este formato aqui, ó. Então a gente vai colocar você aqui. Você aqui. E você aqui. Ah, agora vai. Beleza. Vamos girar. Vamos pegar o visor aqui. Visor do suco. Piro o Deus. Piro o Deus. Já sabe o que a gente tem que fazer, né, galera? Vamos lá, então. Sem demora. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Porque a tela mexeu. Vamos colocar aqui. Vamos voltar a tela. E vamos aqui, galera, ó. Vamos olhar. E descer um pouquinho. Isso aí, galera. Vamos voltar. Agora a gente vai aqui. Vamos direcionar essa luz vermelha pra outro lugar. Que é exatamente aqui. Vamos voltar. Ele vai abrir um compartimento. Aqui, ó. Ele vai juntar com o nosso monóculo. Essa lente. Aparecer uma cena CG de última geração. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos voltar um pouquinho a tela. E... Tchará. Aparecer outras coisas que geralmente a gente não vê. A gente vai mexer aqui agora. Aqui, ó. Tá ligado? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar. Aqui, ó. Temos uma dica. Tá vendo? Três pontos. O três pontos corresponde a esse símbolo. Então, a gente vai... Vai vir aqui. Cadê o três pontos? Tá aqui. Então, a gente vai... Adicionar ele pra cá. Faltando mais dois. Vamos procurar esses dois. Eu sei que um tá aqui, galera. Um tá aqui. O de dois corresponde a estrela. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. É o de dois, né? Corresponde a estrela. Cadê o dois? Certo. Tá faltando mais um. Onde que tá esse? Acho que tá pra cá, galera. Tá ali na parede, aqui, ó. É o de um. Corresponde ao triângulo. Triângulo com vários triângulos. Então. Já matamos. É o de um que corresponde a vários triângulos. Pronto. Beleza? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Pra baixo, pra baixo. E pra baixo. Coração aí de ouvida aí. E ele vai jogar a luz. Na porta ali, ó. Agora tem o último pass do jogo. É o seguinte. Vamos usar o monóculo. Certo? Certo. Certo. Aqui é bem fácil, galera, ó. Usando o monóculo, a gente vai... Vamos começar pelo vermelho, ó. Ó. Formou esse símbolo, separa. Aí o verde tem que ser o lado igual. A metade, né? A outra metade. Pronto. E esse é o final, galera. Do Devon 2. Chegamos no final aí. Foram cinco episódios. O último episódio foi dobradinha. E a final desse game é legalzinha, cara. Muito melhor que muitos jogos aí de consoles. Claro que a continuidade de jogo é no Devon 3. Que a gente vai... Eu vou trazer também aqui pro canal. A gente vai conferir junto. Mas, ó. O final é bem bacana, galera. Que divertido, ó. Uns gráficos bonitos. E aí Esse aí é o final, galera. Não tem mais do que isso. Mesmo se você jogar, acompanha. Sem recapitular os capítulos, né? E jogar os capítulos. Afinal é essa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo também estarei trazendo o Devon 3 aí pro canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.